Professor da putaria, o lipinho que tá mandando Professor da putaria, o lipinho que tá mandando Desce, 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 sobe rebolando Desce, desce, pro lipinho que eu tô gostando Desce, desce, sai a joelha, vem a mamando Desce, desce, gostosinho que eu tô gostando Você era toda meiga, agora tá profissional Desce, desce, pro lipinho do pata não Desce, desce, gostosinho em cima do pau Desce, que tá gostosinho, vai desce Devagarinho, enlouquece o WS, enlouquece o Vague Desce, que tá gostosinho, vai desce Devagarinho, enlouquece o WS, enlouquece o Vague Vai, 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 devagarinho Vai, 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 devagarinho E aí, DJ e William Corrêa Mostra pra elas que é um professor, vai Professor da putaria, o lipinho que tá mandando Desce, 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 sobe rebolando Desce, desce, pro lipinho que eu tô gostando Desce, desce, sai a joelha, vem a mamando Desce, desce, gostosinho que eu tô gostando Você era toda meiga, agora tá profissional Você era toda meiga, agora tá profissional Desce, desce, pro lipinho do pata não Desce, desce, gostosinho em cima do pau Desce, que tá gostosinho, vai desce Devagarinho, enlouquece o WS, enlouquece o Vague Desce, que tá gostosinho, vai desce Devagarinho, enlouquece o WS, enlouquece o Vagin Vai, 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 devagarinho Vai, 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 devagarinho E aí DJ William Corrêa, mostra pra elas que é um professor, vai Vai Vai